Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de segurança pública. Nossa convidada aqui no estúdio é a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre. Polícia penal penal há 18 anos, é pós-graduada em inteligência e segurança pública. Ananda já atuou como diretora de diferentes unidades, como a Penitenciária Central do Estado, Unidade de Progressão, a Casa de Custódia de Curitiba, Patronato e Escritório Social. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ananda, a gente tem uma data muito importante agora em 2024 para a Polícia Penal, que é o marco de três anos da criação da Polícia Penal. Isso trouxe muitas mudanças para as forças de segurança pública aqui do nosso Estado. Eu queria que você fizesse uma avaliação, porque mudou bastante, o impacto foi muito significativo. Muito. É um marco importante para a gestão administrativa e a autonomia da instituição. Há pouco tempo a gente assumiu as carceragens da Polícia Civil. Hoje a gente tem aproximadamente 120 unidades penais no Estado e também absorvemos algumas funções que eram da Polícia Militar. Escolta, muralha, temos alguns setores especializados também dentro do nosso departamento. Mas é a criação de uma polícia especializada, da Polícia Penal, mas o sistema penitenciário é muito antigo, já tem 116 anos. Como que é lidar com uma novidade, que é a criação da Força Especial, mas de um sistema que já tem mais de 100 anos? Eu acho que a visão antes era mais punitiva, né? E hoje a gente busca muito a ressocialização da pessoa que é privada de liberdade, né? Do preso. Isso tem um impacto muito significativo, né? Você atuou muito nessa parte de ressocialização e traz esse olhar. O que muda, né? Qual que é o impacto quando a gente vê isso? E tem uma mudança social, uma mudança cultural também, né? Muda a forma com que os próprios colaboradores, os servidores também encaram o trabalho dia a dia? Sim, a gente percebe essa importância da ressocialização. Porque um dia eles vão sair para a sociedade, vão estar retornando para a sociedade. Então a gente precisa trabalhar com a educação, capacitação, para que eles saiam melhores do que eles entraram. E com isso a gente evita também a reincidência criminal. E é uma preocupação muito grande, né? Como que está sendo feito esse trabalho, né? De reinserção social, de evitar que voltem também a criminalidade. Porque é algo que impacta no dia a dia de vocês, né? Esse trabalho no dia a dia, de acordo também com a progressão que a pessoa tem dentro do sistema peniciário. Isso tudo muda. É algo que vocês precisam pensar em todas as unidades do sistema prisional aqui do nosso Estado. Isso. A gente tem alguns projetos, né? Em unidades onde os presos estão mais próximos da progressão, mais próximos da saída, como a unidade de progressão. E também os escritórios sociais, que fazem esse acompanhamento das pessoas que já estão em livramento condicional ou em regime aberto. E também a gente tem um atendimento especial às pessoas em monitoração eletrônica. Então a gente faz esse acompanhamento, oferece algumas oportunidades, tanto durante o período em que ele está no regime fechado, como também quando ele já está no regime semiaberto e aberto. Então a gente tem alguns convênios com algumas instituições, onde a gente consegue oferecer curso de capacitação e também emprego. E a educação faz a diferença, né? Vocês têm essa preocupação também e podem ajudar nesse processo de reinserção, de ressocialização e também evitar que as pessoas voltem ao mundo do crime? Sim, a gente trabalha muito na questão da educação. As unidades penais do Estado oferecem a educação básica, o ensino médio e a gente também tem mais de 150 presos hoje fazendo curso superior. A gente investe bastante nisso, a gente já tem projetos também para trabalhar com a educação dentro das celas, em unidades que são muito grandes e a gente não consegue fazer toda aquela movimentação. A gente está com um projeto hoje para colocar os monitores dentro da sala de aula para que ele possa também fazer uma educação à distância. Dessa maneira vai ter mais pessoas podendo cursar um nível superior ou uma pós-graduação. E vocês têm também o incentivo da participação, por exemplo, do EJA, também participação do Enem, próprio vestibular, tudo isso é pensado para estar ali também nesse meio, não é mesmo? Sim. No mês de outubro a gente está ofertando o Enseja para mais de 11 mil presos. Esse ano foi um recorde no Departamento de Polícia Penal. Ai, que bacana. Cada vez mais as pessoas sabendo disso. Isso é importante também, né? Informar e ter essa parceria com eles. Eles recebem bem como que é essa relação quando a gente traz a educação. É uma forma que quebra ali também uma barreira que às vezes a gente pode ter dentro do sistema penitenciário. Sim, a gente tem muitas pessoas que entram ali que não tiveram oportunidade, né? Quando estavam fora. Então, chegam ali algumas pessoas analfabetas, outros semi-analfabetos, outros não tiveram condições de fazer uma graduação, né? Então, eles aproveitam a oportunidade. Você citou também algo muito interessante, que é o uso da tecnologia, né? Quando a gente estava falando de monitoramento. E a tecnologia é uma ferramenta importante para o trabalho de vocês. E isso tem sido utilizado de uma forma muito efetiva pela Polícia Penal. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco, né? De que forma a tecnologia interfere no dia a dia de vocês e traz também benefícios, né? Quais são essas ferramentas que vocês utilizam? Hoje você não precisa mais, antigamente era feita aquela contagem nominal do preso, hoje a gente já tem a questão de biometria, né? Isso evita também o contato do preso com o policial penal e garante a maior segurança da unidade. As rondas também, né? Que antes eram feitas por policiais penais, hoje a gente tem os drones que a gente está utilizando. E também a gente utiliza os drones em operações integradas com outras forças policiais. Outra ferramenta muito importante são as tornozeleiras eletrônicas. Isso é usado também, né? De forma muito ampla aqui no Paraná. Sim, a gente está em primeiro lugar do Brasil em número de tornozeleiras. A gente tem um contrato para 18 mil tornozeleiras no Estado. A gente já está quase nesse número limite. Mas o importante é que além de monitorar, a gente fiscaliza. E também tem uma equipe técnica que faz o acompanhamento. E se há algum descumprimento, ele é chamado na divisão de monitoração eletrônica, onde é explicado todos os regulamentos ali, para que ele possa não violar e não romper ou ter que regredir para o sistema. Ananda, você é a primeira mulher a assumir o comando da polícia penal, que é um setor recente das forças de segurança do Estado, uma das linhas mais recentes. Mas ser mulher dentro das forças de segurança é sempre um marco. Ser a primeira coordenadora é algo que vai ficar pré-história. A gente vai estar sempre lembrando. Seu nome vai estar sempre lá. Como que é poder estar nesse momento, no momento de criação, que era algo que você já participava ali do sistema, já há 18 anos nas forças de segurança aqui do nosso Estado, e ver toda essa transformação e agora poder estar à frente também, né? Um setor que é tão importante para a nossa segurança pública. Eu acho que é um marco histórico na nossa instituição, né? É uma grande conquista e um grande desafio também. Eu acho que eu só estou abrindo portas para as outras mulheres também, que estão no sistema ou que querem entrar na força policial. E você sente, né, há 18 anos atrás, quando você entrou nas forças de segurança, para hoje, 2024, tem um número maior de mulheres? Você sente essa diferença também de mulheres se inspirando em vocês, querendo participar das forças de segurança aqui do Estado? Eu acho que hoje a gente já tem um número maior de mulheres na gestão, né? Pelo menos no Departamento de Polícia Penal já aumentou. A gente já tem diretoras em unidades masculinas, chefe de gabinete, diretoria de ensino. Já são mulheres que estão ocupando esses cargos. E por falar nisso, a gente tem que falar também que a gente tem duas novidades, né? A gente tem aí algumas novidades. A gente tem concurso público também para a Polícia Penal e a gente tem novidades em equipamentos de segurança. Quero falar primeiro da oportunidade, né? Porque a gente está falando de tantas mudanças, de um número maior de mulheres participando. Quem está em casa nos assistindo tem que estar sabendo que tem concurso também e pode se inspirar. Quem pode participar? Como que está esse processo do concurso? O concurso está em andamento, né? As provas já foram realizadas e a gente está com o curso de formação previsto. Está na fase de investigação social. E a ideia é que a partir de janeiro, né? Ali, a partir da segunda quinzena de janeiro, a gente já convoque para o curso de formação. Serão 500 alunos a princípio. E é uma fase muito importante, né? Porque tem esse curso de formação e algo importante também para a gente falar, né? Saber que tem uma preparação, porque qualquer trabalho que a gente ingresse não é fácil, né? É uma nova rotina, mas quando a gente está falando de segurança pública, essa preparação, ela precisa ser ainda maior. Como que funciona essa preparação deles? É, o curso vai levar aproximadamente três meses, né? Então tem as disciplinas teóricas, disciplinas práticas. Eles saem, vão ter o porte de arma. Então é preciso uma formação bem específica, especializada, né? E isso ajuda a aproximar também, né? As pessoas que estão entrando agora no sistema, de pessoas que estão há mais tempo, tem essa troca antes de estar ali, né? Efetivo na unidade prisional, por exemplo? Eles fazem as visitas técnicas das unidades e também os instrutores são policiais penais. Então tem essa troca de... E traz uma renovação para vocês que estão há mais tempo? Dá para lembrar, por exemplo, quando eles estão nas visitas prisionais, aquelas perguntas, de quando vocês começaram lá atrás, tem essa nostalgia de alguma forma? Sim, faz bastante tempo que a gente teve concurso público. Então para nós agora é bem importante. A gente fica bem feliz de estar recebendo uma turma nova no departamento. Dá um gás novo, algo diferente? Com certeza. Para o ambiente também, tendo essa troca, assim, pessoas mais jovens. Sim, muito bom. E o que mudou, né, Ananda? A gente estava falando, são três anos da polícia penal, um sistema muito antigo. E como vocês assumiram funções que antes eram feitas pela polícia militar, também pela polícia civil, né? Sair, né, os prejos das delegacias foi algo muito significativo. Mas é um trabalho que precisa ser feito também na união de forças da polícia militar com a polícia civil. É um trabalho integrado. Isso é importante também, né? Tem uma mudança significativa, mas tem essa integração também, esse trabalho conjunto? Sim. De que forma que isso é feito? Aqui no estado a gente sempre trabalha de forma integrada, né, as forças de segurança. E toda essa mudança foi muito importante também para a polícia civil, né, que eles hoje podem se dedicar especificamente a investigação e solução de crimes. A polícia militar também, a gente absorveu a questão da escolta e das muralhas. Então, com isso a gente consegue ter mais policiais na rua. Mas as operações também são de forma integrada com as cinco forças de segurança. Explica para a gente o que são as muralhas, né? Por que quem está em casa às vezes pode não entender exatamente o que é, né? Como que é o trabalho de vocês no dia a dia? Você pode explicar para a gente um pouquinho mais? As muralhas são... Alguns presídios têm aquele muro em volta, como se fossem as guaritas. Exato. Onde fica um policial ali observando. E é um trabalho muito importante, né? A gente às vezes não presta atenção que tem ali uma pessoa e tem que ter esse olhar humano, né? Tem a união da tecnologia com o olhar humano que é indispensável também nesse momento, né? E além das muralhas tem as escoltas, né? Que demandam muito trabalho, muito efetivo. Então, são as audiências, levar um preso para um hospital. Então, esse pessoal também trabalha bastante. Antigamente era a polícia militar. Que fazia isso, né? É um trabalho que faz toda a diferença, mas que às vezes as pessoas não estão atentas, né? A gente vai falar mais disso, mais do dia a dia, mas a gente quer saber também um pouco da rotina. Como é ser um policial penal e como é também ser mulher, ser mãe, levar toda essa rotina. Mas daqui a pouquinho. Tá bom. Para a Ana em Pauta Entrevista, vai para um rápido intervalo. Voltamos já, já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre. Ananda, a gente estava falando do investimento de toda a estrutura que a gente tem na Polícia Penal aqui do nosso estado, que é bem recente, tem três anos. Mas tem muita novidade e muito investimento que está sendo feito. Recentemente, vocês anunciaram compra de equipamentos e também compra de novos uniformes. Tudo isso tem ajudado a estruturar, né? E quais são essas novidades, né? Qual que é o investimento mais recente que vocês tiveram também na Polícia Penal? Bom, a gente recebeu uniformes novos, né? Deu uma nova identidade visual para a força. Estamos em processo de compra já, estamos para receber pistolas, fuzil, viaturas. E também estamos com outros projetos, como muralha virtual, iluminação do complexo penitenciário. Essa muralha até para ajudar a tirar o efetivo das muralhas, fazendo uma segurança virtual através de câmeras térmicas. A entrada do complexo também através de leitura facial, leitura de placa. São projetos que a gente vem estruturando ali. Porque tem que ficar de olho, né? São tecnologias que são apresentadas pelo mercado nessa área que pode fazer muita diferença no trabalho de vocês, né? Isso da muralha digital e da iluminação, às vezes as pessoas podem, né? Quem está em casa pode não pensar muito nisso, né? De que forma que isso é tratado. Ou até vem filmes, vem séries, isso funcionando ali na tela, nas produções cinematográficas. Mas não se dá conta de que forma que isso pode acontecer no dia a dia. Vocês estão de olho nisso. Precisa estar pesquisando também de que forma que isso pode ser empregado e se funciona na nossa realidade, é isso? Sim, a gente tem que estudar dentro da nossa realidade, dentro do Estado. Cada região também tem sua especificidade. Então, a gente sempre está buscando se atualizar em relação às novas tecnologias. Então, essa muralha digital que você citou, seria isso? Seria ter a câmera térmica para fazer esse monitoramento da parte física ali, externa? Isso, câmera térmica, radares. É algo interessante, faz diferença. Sim, bem diferente. E algo que você citou e que é muito interessante, porque às vezes a gente não presta muita atenção, são as escoltas, né? De que forma que isso acontece, né? Quais são as escoltas que são feitas? É um trabalho de risco e é um trabalho que é feito exclusivamente, hoje aqui no nosso Estado, pela Polícia Penal. Sim, são as transferências de presos de uma unidade para outra, ou mesmo para outros estados, muitas vezes até de avião, né? O pessoal da escolta tem que fazer esse acompanhamento ou buscar algum preso que tenha sido determinado, né? A transferência de outro estado para cá. Escolta para hospitais, para as audiências, né? Hoje os presos também participam da audiência de custódia e todo esse serviço é feito pelo nosso setor especializado. Tem um setor especializado também, né? De vocês. Antes isso era feito com o auxílio da Polícia Militar. Hoje, é claro que se precisar de um auxílio tem essa parceria, mas é algo que na rotina é feito exclusivamente já pela Polícia Penal. Sim, exclusivamente por esse setor. E são vários desafios que a gente tem quando falamos em segurança pública, especificamente quando a gente trata da Polícia Penal. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente. Porque temos números muito importantes, né? A gente tem número de redução de homicídios, por exemplo, são dados importantes. Mas, por outro lado, a gente tem um número maior de mandados judiciais que são cumpridos aqui no estado, de operações policiais que são feitas pelas forças de segurança aqui do Paraná e, às vezes, em conjunto com outras unidades da federação. Mas, tudo isso impacta diretamente na estrutura da Polícia Penal do Paraná, porque essas pessoas que são detidas precisam entrar no sistema. E aí, é algo que precisa da estrutura de vocês. Porque, falam que vocês estão lidando com isso, porque a gente tem um aumento no número de pessoas que estão no sistema prisional aqui do Paraná. É isso? Isso. O governo tem investido bastante em segurança pública e as forças de segurança têm trabalhado de forma bem integrada. E, com isso, aumenta o número de pessoas presas, né? Então, as forças estão trabalhando bastante no combate ao crime, mas isso está levando ao aumento do número de presos. Então, a gente está investindo também em obras. Até 2027, a previsão é de aumentar pelo menos 5 mil vagas no sistema, né? Porque o que está hoje já está no limite. São novas unidades prisionais, então? Novas unidades prisionais. Já está, já tem processos em andamento ali, o projeto pronto, o terreno, falta dar início. Algumas já iniciaram a construção. E outro desafio que a gente enfrenta nos últimos anos são os tipos de crime, principalmente o tempo de pena de cada um deles. Até a gente conversava aqui nos bastidores, porque isso gera curiosidade, porque interfere no dia a dia de cada um de nós. E a gente tem um número de pessoas que são condenadas por crimes de longa pena, que ficam longo tempo no sistema prisional. Isso é uma preocupação de vocês e é também uma preocupação a segurança das pessoas que estão custodiadas no nosso sistema prisional. De que forma que vocês tratam isso, né? A gente tem hoje um número significativo de pessoas que vão ficar por bastante tempo no nosso sistema prisional. Hoje nós temos unidades específicas, né? De acordo com o perfil do preso. Então, a gente tem unidade para preso faccionado, unidade para preso por crime sexual, tem unidades masculinas, femininas. E a gente tem que se preocupar, porque são perfis de preso que você não consegue estar misturando. Então, hoje no Estado a gente está com, no sistema penitenciário, com 5 mil presos por crimes sexuais. São penas muito longas, né? Então, a gente também tem que estar buscando novas unidades para esse público. E que vão ficar bastante tempo e precisam ter uma segurança a mais, né? Porque o próprio sistema acaba ali tendo uma cobrança daquela atitude por cultura, por querer tentar ali fazer de alguma forma alguma contenção dessa atitude da postura e do que levou nessas pessoas a entrar no sistema penitenciário. Tem que ter esse cuidado também. É algo que vocês têm que estar cuidando no dia a dia. É um desafio diário mesmo. Sim, é feita a classificação já na entrada, né? Essa seleção já é feita logo no início e eles são encaminhados para a unidade específica, de acordo com o perfil. É um desafio. E, Ananda, agora eu quero falar um pouquinho de você. Porque a gente já falou que você é a primeira mulher, né? A assumir o comando da polícia penal. Mas você está há 18 anos já nas forças de segurança. Como que surgiu esse teu desejo de estar atuando nas forças de segurança? De que forma que você se encontrou, né? Sendo uma representante da segurança pública aqui do Paraná. Como é que foi isso? Eu acho que já começou em casa, que eu já sou a quarta geração do policial na família, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô já eram policiais. Então, acho que já está um pouco no sangue. E antes de entrar para a polícia penal também, eu entrei na primeira turma de mulheres do corpo de bombeiro. Eu fiquei ali poucos meses e logo em seguida eu fui chamada para assumir esse concurso que eu estou até hoje. Então, você sempre quis, assim, foi algo que você viu crescendo? Foi natural, assim? Foi natural. Você teve um momento que você decidiu? Sabe quando você olha ali, ah, abri o concurso, vou fazer. Foi meio no impulso. Meu pai não queria que eu saísse do bombeiro para a penitenciária, né? Por ser mulher, trabalhar no meio de preso e tal. E você vê uma mudança desse pensamento? Porque, claro, pai e mãe pensam no nozelo dos filhos, né? E quando um pai, por mais que seja das forças de segurança, vê a filha indo para algo que ele sabe que vai ter um risco, gera essa preocupação. Mas a maneira que a sociedade vê isso é um pouco diferente. Você vê uma mudança desse olhar, de como é o trabalho no dia a dia? Hoje você se sente mais segura sendo mulher nas forças de segurança, assim? Hoje já é mais receptivo esse olhar? Eu acho que o preconceito existe, né? Sempre existiu, mas ele é mais velado. Ainda mais eu hoje numa função de gestão, né? Então a pessoa não vai vir e falar, não concordo, né? Mulher. Mas a gente sabe já muitos comentários durante a carreira que, por exemplo, eu numa unidade masculina e algum policial comentar que achava errado por ser mulher trabalhando numa unidade masculina de preso por crime sexual. Mas são os desafios, né? E tem que lidar com o pulso firme. Sim. E como que é o dia a dia? Porque você é filha, teve a preocupação do seu pai que não queria que você saísse, por exemplo, do corpo de bombeiros. Mas hoje você é a mãe, tem um casal aí de filhos. Como que eles veem a mãe, que é profissional, que está ali naquele dia a dia que é puxado? Porque, né, gente, não tem horário, não tem dia da semana, não tem feriado. Força de segurança está aí, como tantas outras profissões, como da área da saúde, de tantas outras áreas, disponível para servir a população. Como que é essa relação sua, né, no papel de mãe ali também, né, de mulher que tem a sua demanda de vida também, lidando com essa rotina? É puxado, é pesado? É puxado, é corrido, né, começa mais cedo do que para muita gente, né? Então, a partir das seis da manhã você já tem que estar ali naquela função, separar o uniforme, preparar o lanche da escola, vamos, acelera, vamos para a escola que está na hora e à noite você sai do trabalho e você tem que levar a filha para a dança, para a aula de canto e outras demandas, né, que a gente tem que participar. E você tem um casal, né, como que é essa relação deles também, né? Porque eles já estão aí numa família que tem essa função já, com o estado, essa ligação, eles têm essa consciência, eles já percebem o papel que você desempenha, por exemplo, na segurança pública? Eles já... minha filha acompanha mais, né, ela já é mais fã, digamos assim, né, ela fica olhando se sai alguma notícia, se... ela olha o meu Instagram para ver que foto que eu posto, ela já é mais antenada, né, o menino já é mais tranquilo em relação a isso. Não gosta muito, não tem esse perfil policial. E como que seria se eles decidissem assim, assim, né, se eu olha hoje, você vê nela um interesse maior, né? Você pensa, né, no futuro deles, pensa em talvez eles também fazerem parte das forças de segurança, mas como que seria para você, como mãe, hoje, encarar ali e vendo? Óbvio, acho que vai ter ali um sentimento de... fui um bom exemplo, eles querem seguir. Mas o coração também fica apertado com essa possibilidade, Ananda? Eu... eu acho que o incentivaria, né, não... fica a critério deles, né, o que eles acharem melhor, o que eles escolherem, eu apoio. É um desafio sempre, né? Vai sempre ficar com o coração apertado, independente disso, né? Sim. E qual que é o desafio e o sonho da Ananda daqui pra frente? São 18 anos de corporação, né, tá ali, tá no comando, hoje, da Polícia Penal. O que que você almeja, o que que você deseja, né, pro futuro da Ananda profissional? Olha, pra Ananda, eu acho que a Ananda já chegou mais longe do que ela imaginava, né, que quando eu vim pra Polícia Penal, eu já vim pensando assim, ah, porque ali eu posso crescer, posso chegar numa vice-direção de unidade. Eu achava que a vice-direção seria o limite, né, e acabei chegando à direção, fui trabalhar na Secretaria de Segurança, permaneci ali durante dois anos na assessoria, e hoje estou na direção, que seria, né, um cargo ali mais alto da instituição. Eu penso mais pela força hoje, né, pela força de segurança, como que eu posso ajudar a Polícia Penal. Então, esse é o grande desafio. Seguir em frente sempre, dando o seu melhor. Sim, com certeza. Ananda, muito obrigada por ter vindo até aqui. Siga nos dando orgulho, representando tão bem as mulheres como você representa, e quando tiver novidades, volte aqui pra conversar com a gente também. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver este e também outros programas do nosso canal no YouTube, e claro, conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até o próximo programa.